Fala, galera! Sabe aquela ideia? Dica boa, dica compartilhada? Então é isso aí, esse vídeo, tá? Essa dica aqui, gente, é da Maison Viegas, pra quem não conhece. Maison Viegas, ó, é uma marca nacional que faz fragrâncias na vibe de inspirados aí. Tem as inspirações em perfumes de nicho e importados designers. Então, é uma marca que a gente vem trazendo aqui no canal. Muito bons perfumes, muito boas inspirações e tá com uma promoção, tá com uma oferta aí bacana para o Dia dos Pais. Então tem um cupom especial. Habitualmente, a gente tem um cupom lá com eles, que é o DUPLA, e dá 10%. Mas a Maison Viegas criou um cupom até o dia 7 de agosto, salvo engano, vou deixar tudo na tela aqui pra vocês, que é o PAPAI12. O que eu resolvi, gente? Esse vídeo aqui é um vídeo de indicações de fragrâncias da Maison Viegas, que inclusive todos aqui têm resenha completa no canal. Vou convidar vocês depois a conferirem. Mas já aproveito, além de deixar o registro, ficam as indicações também pra presentear no Dia dos Pais, tá? Cupom PAPAI12 até dia 7 do 8. Bora pra seleção, bora pra lista. Alguns que eu vou mostrar aqui, gente. A Maison Viegas mudou o nome da marca. Só o nome. As fragrâncias continuam as mesmas. Formulação, qualidade, proposta, tudo certinho, tá? Mas antes era Valentino Viegas, tá? No site lá já tem o recado, tem a alteração. Tem alguns que eu vou mostrar aqui, vai estar Valentino Viegas, mas a marca agora é Maison Viegas. Inclusive teve uma atualizaçãozinha no frasco, na tampa. Esse aqui ainda é a versão anterior, mas esse perfume aqui, gente, é indispensável na marca, tá? Gosto demais dele. Ocean por Home. Ocean por Home, ele tem inspiração olfativa no Prada Lunarossa Ocean ou de Toilet. É super fresco, confortável, sabe? Pra aquele pai lá que gosta de ter um lado esporte, mas ao mesmo tempo não abre mão de sofisticação. Um perfume delicioso, super similar. Confira o review completo. Esse na versão de 50ml já tá com a cara atualizada, né? Da Maison Viegas. É o Legacy, gente. Olha a tampa aqui, vem nesse detalhe bem bonito, né? O Legacy, inspiração olfativa no nicho. Elysium de Roja Parfums. Elysium Clássico, versão tradicional. Que perfume fresco, sofisticado, cítrico, com toque frutado bem versátil, pra aquele pai dinâmico, que não para, que gosta de ter uma fragrância pra te acompanhar todo dia. Olha, esse aqui é frescor com luxo. Sensacional. Legacy, confira o review completo. Outra indicação também, esse aqui já na vibe dos últimos lançamentos aí da perfumaria importada. E esse ficou super similar. Confira o review aqui, que esse é demais, gente. Esse não tem como. Dispensável, não tem como não indicar. Le Paradise. Inspirado no Le Bou Paradise Garden, de Jean Paul Gaultier. Galera. Esse já traz tons aromáticos. Tem um leve dulçor também. Tem um amadeirado. Um perfume com umas nuances verdes. Mas bastante versátil. Gostoso. Tem uma coisa meio ali despojada, né? Uma coisa um pouquinho leve e divertida. Mas dá pra ser assinatura. Muito gostoso, gente. Cheiro de sofisticação também. Cheiro de perfume caro, de perfume importado. Muito bem feito. Le Paradise. Agora, esse é marcante. Esse é pro pai que quer marcar presença. Gosta de sair à noite. Esse perfume é bombástico e é incrível. Inspirado em nada mais, nada menos que Haltan, de Parfums de Marley. Um dos últimos lançamentos masculinos da marca, né? Tô falando aqui dele, gente. Glorious. Glorious, um dos best sellers aí, vamos dizer assim, da Maison Viegas. Gente, esse perfume aqui é demais, tá? Ele traz um toque muito amadeirado, muito poderoso. Nota de oud, nota de couro, um ar um pouco esfumaçado. Mas também traz a nota de pralinê, tá? Ele vai ter notas aromáticas, muitas madeiras. Perfume potente, marcante, com um dulçor envolvente. Esse toque de couro nele é incrível. Galera, esse perfume aqui é sensacional. Glorious. Um dos mais recentes lançamentos da Maison Viegas. Edoniste. Edoniste inspirado em God of Fire. Perfume de nicho, caríssimo. E esse ficou muito bom, gente. Que perfume. Olha só essa tampa, que bacana, hein? Olha que legal. Galera, isso aqui tem nota de manga, tem notas frutadas. Tem uma pegada cítrica, muito energética, muito energizante. Sabe? Pra aquele pai que curte usar uma fragrância diferenciada de final de semana, no churrasco, pra sair. Combina com climas quentes, mas faz muito bonito à noite também. Confira o review completo. Acabou de sair, tá quentinho. Agora esse é pra aquele pai clássico, mas que quer algo marcante. Que gosta de usar uma fragrância bem sofisticada e encorpada. Gente, esse aqui é um dos últimos lançamentos também. Recentíssimo, Lepatron Intense. Esse é pra arrebentar, hein? Lepatron Intense, gente. É inspirado em Hugo Boss Bottle Intense ou de Parfum. Galera, isso aqui. Maçã, canela, madeiras, sândalo. Um perfume muito envolvente. Bem amadeirado, bem masculino. Tem um toquezinho de cravo da Índia também. Esse ainda tô devendo um review pra vocês, mas em breve sai aqui no canal. Galera, não é por falta de opção, hein? Tem seis opções da marca Maison Viegas pra vocês pra presentear no Dia dos Pais. E aproveitar o cupom aí especial PAPAI12. 12% OFF no site. Tá aqui na tela, tá na descrição pra vocês. Mas antes, confiram os reviews individuais, os vídeos completos de cada um desses perfumes que eu trouxe aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Compartilha o nosso conteúdo, tá, gente? Não esquece o like. Confirma a inscrição. Ativa o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.